Lembra-se de Mendonça? Eterno ídolo do Botafogo nos anos 70 e 80 cuja história teve um triste fim. Hoje o canal Estoe Futebol tem a honra de contar a história de Mendonça, talentoso meio campista que brilhou, principalmente, no Botafogo nas décadas de 1970 e 1980. Também teve passagens por clubes gigantes do futebol brasileiro como Palmeiras, Santos e Grêmio. Mendonça não foi jogador dos dribles comuns. Deixava o adversário para trás só no balanço. A mudança da bola de um pé para o outro desarrumava seus marcadores. Mendonça, após encerrar a carreira, teve que enfrentar a dura realidade comum à maioria dos jogadores de futebol das décadas passadas, que é a falta de planejamento para viver a aposentadoria. Nos últimos anos de vida ele vinha lutando contra o alcoolismo. No dia 5 de julho de 2019, aos 63 anos de idade, em decorrência da queda de uma escada na estação de trem Guilherme da Silveira, em Bangu, Rio de Janeiro, ele veio a óbito. Sem delongas, vamos relembrar os grandes feitos de Mendonça para o nosso futebol. Início no Bangu Milton da Cunha Mendonça, mais conhecido apenas como Mendonça, nasceu no bairro de Bangu no Rio de Janeiro, em 23 de maio de 1956. Mendonça é filho de um ex-zagueiro do Bangu Atlético Clube, também conhecido como Mendonça, que atuou no clube na década de 1950. No início da década de 1970, o pequeno Mendonça era o craque do time Dente de Leite do Bangu, que coincidentemente tinha o velho Mendonça como treinador. Por ser filho do treinador, Mendonça era vítima dos companheiros de clube, que inclusive o chamavam de filhinho de papai. Foi o suficiente para que o destino o colocasse no caminho de general severiano em 1971. Glória no Botafogo Declarado torcedor do Botafogo, o promissor Mendonça logo transferiu-se para as categorias de base do Botafogo, pelo qual sagrou-se campeão em 1973 do Torneio Mundial de Codetes, realizado em Croix, na França. No clube de general severiano, Mendonça acompanhou mais como fã do que como colega de trabalho uma geração vitoriosa, comandada por craques como Gerson e Jairzinho, ícones da campanha do tricampeonato do Brasil na Copa do Mundo de 1970. Em 1975 ganhou sua primeira chance no time de cima do Glorioso e não perdeu mais a posição por sete anos seguidos. Jogou no profissional do Botafogo de 1975 a 1982. Pelo Alvinegro Carioca, marcou 118 gols em 342 partidas. Estava em campo na final do torneio início do Rio de Janeiro em 1977, vencido pelo Botafogo, o qual podemos considerar como o único título oficial conquistado no período em que esteve no Alvinegro, pois atuou pelo clube no famoso jejum de títulos que durou 21 anos. O gol mais marcante da carreira de Mendonça foi contra o Flamengo em 1981, quando o rubro negro foi eliminado pelo Botafogo para a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro. No lance que mais tarde foi apelidado de Baila Comigo, Mendonça deu dois lindos e desconcertantes dribles em júnior, passando pelo mesmo e colocando a bola forte, a meia altura, sem chances para o goleiro Raul Plasma. Mendonça ali pelo biolo. Doze anos. Edson. Mendonça. Que finta maravilhosa, merece o gol. Gol! Laço sensacional, golaço. Impressionante a finta que ele deu em cima do júnior. Ele não pintou um jogador qualquer, não. Ele pintou júnior. E depois, com a convicção de um craque, com a convicção de um jogador de cabeça fria, três para o Botafogo, um para o Flamengo. O gol mereceu uma placa no Maracanã, que posteriormente foi retirada. Até hoje não se sabe o motivo. Todavia, 1981 poderia ter sido o melhor. Na semifinal do Campeonato Nacional, o Botafogo foi desclassificado pelo São Paulo no Morumbi pelo placar de 3 a 2, jogo em que os cariocas reclamaram muito da atuação do árbitro Braulio Zanotto. Outros clubes e final de carreira. Após a saída do Botafogo, foi atuar na portuguesa entre 1983 a 1985. Posteriormente, foi contratado pelo Palmeiras, onde atuou entre 1985 e 1987. Pelo Alviverde Paulista, Mendonça marcou 19 gols em 106 partidas. Em 1986, estava em campo na decisão histórica quando Palmeiras perdeu a final do Paulistão para a Internacional de Limeira. Depois de duas temporadas defendendo o Alviverde, seus direitos federativos foram transferidos ao Santos Futebol Clube em março de 1987, uma passagem sem tanto brilho, embora tenha conquistado o torneio de Marseille em 1987. Posteriormente defendeu o Al Saad do Catar, Fortaleza, Grêmio, Inter de Limeira e São Bento, retornando em 1990 ao Bambu Atlético Clube. Mendonça teve duas significativas homenagens em 2008, foi imortalizado seus pés na calçada da fama do Maracanã, no dia 24 de fevereiro, e o Botafogo lançou em 12 de agosto a camisa comemorativa do craque. Além disso, é o maior artilheiro do estádio Marechal Hermes. Que fim levou? Mendonça, ex-meia do Botafogo, de 1975 a 1982, morreu aos 63 anos no dia 5 de julho de 2019, dois meses depois de ter sofrido um grave acidente na estação de trem Guilherme da Silveira, em Bangu. Ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro, onde estava internado e não resistiu a uma infecção generalizada. Mendonça lutou durante muitos anos contra o alcoolismo, doença que o levou a algumas internações. Conforme relato de Pedro, seu irmão, ele se entregou à bebida. Estava bebendo muito, passou a ser até no café da manhã. Sandra, esposa de Mendonça, também admite o problema com bebida do ex-jogador, do qual inclusive já estava separada justamente por conta do alcoolismo. Um alô especial para... René Herédia RH Deportes Canal Fatos de Gabriel Cartão Araújo BR Fernando César Esparza Wender de Oliveira Isaac da Silva Sargento Neves de Top 30 Tiago Assis Josimar Silva Canal Aqui Tem Tudo Valeu, até o próximo vídeo.